A paz do Senhor! Que alegria receber você aqui nesta manhã para juntos olharmos a palavra de Deus, refletirmos nela, aprendermos alguma coisa e colocarmos em prática aquilo que Deus tem para nos ensinar hoje. E hoje Deus quer ensinar a mim e Ele quer ensinar também a você o seguinte, o fracasso não é fatal, o fracasso não é fatal. O que seria fracassar? Você como pai, o que seria fracassar para você? Você como mãe, o que é um fracasso para você? Você como filho, o que é um fracasso para você? No que você tem fracassado? Então, fracassar muitas vezes significa você ficar omisso a alguma situação. Errar não é sinônimo de fracasso. Fracasso muitas vezes é não tentar, é você não ir lá e tentar fazer aquilo que você deveria ter feito e que talvez por não fazer, você acaba fracassando. Então, errar não quer dizer fracasso. Ser derrotado não quer dizer ser um fracassado. Quer dizer alguma situação. Hoje nós vamos falar sobre isso. Mas eu quero que antes disso, você que é novo, é nova aqui, se inscreva no canal. Deixe o seu like, o seu joinha. Todos vocês também deixam o like, o seu pedido de oração aqui nos comentários do vídeo. Aqui nos comentários também, na descrição do vídeo, tem todas as minhas redes sociais. Participe delas, porque tem sido uma benção. E se você não é inscrito, se inscreva, porque todo dia Deus tem nos dado preciosidades aqui no canal. Lemos a Bíblia todos os dias. Ou seja, interaja com a gente. Em João, capítulo 6, versículo 69. João 6, 69. Deixa eu pegar na minha outra Bíblia aqui. João 6, 69. Simão Pedro respondeu. Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. A história diz que o primeiro-ministro Winston Churchill, primeiro-ministro inglês, sabia como levantar os ânimos do povo. E durante a Segunda Guerra Mundial, no dia 18 de junho de 1940, ele disse à população amedrontada, a população amedrontada da Inglaterra, Hitler sabe que terá que nos destruir ou perder a guerra. Mantenhamos-nos, portanto, firmes, suportando uns aos outros, para que, no caso, no sentido de dar suporte, né? Para que, caso o Império Britânico dure por mais mil anos, os homens digam, esse foi seu momento mais admirável. Naquele momento de, ali, medo total, ele trouxe essa palavra. Todos nós, né, gostaríamos de ser lembrados por nosso momento mais admirável. Não é verdade? Sabe aquela coisa que você, ah, eu não sei se no dia que você pegou o seu diploma, no dia do seu casamento, não sei, mas temos datas especiais. Talvez o momento mais admirável do apóstolo Pedro tenha sido quando ele proclamou, tu és o Santo de Deus. E nós sabemos quantas vezes ele negou Jesus. E muitas vezes nós deixamos nossos fracassos nos definirem. Os nossos fracassos não devem nos definir. Não. Após Pedro negar Jesus repetidamente, ele se afastou e chorou amargamente. O texto bíblico fala sobre isso. Como Pedro, todos nós falhamos, mas não quer dizer que fracassamos. Em nossos relacionamentos, em nossa luta contra o pecado, em nossa fidelidade a Deus. Mas o fracasso não é fatal. Assim como Churchill disse, felizmente isto é a verdade em nossa vida espiritual. Jesus perdoou Pedro, que estava arrependido por sua falha. E usou isso para pregar e levar muitos ao Salvador. Então, aquele momento de aparente derrota em que ele nega Jesus, não foi um fracasso. Não foi fatal. Aquele momento também ainda deixou ele mais forte, para ele mostrar quem ele era em Cristo. Então, o seu fracasso não pode te definir. Mas, ser filho de Deus, olhar para Cristo todos os dias, acreditar, deve ser este a nossa postura que nos define. Deve ser este o nosso dia admirável. No dia da dificuldade, você dizer não para o pecado e dizer sim para Jesus. O fracasso não é fatal. Deus restaura amorosamente aqueles que se voltam para Ele. Talvez você precise estar se voltando neste momento para Jesus. Quando Deus perdoa, Ele remove o pecado e restaura a alma. Quero orar por você. Senhor, que esta pessoa não pense que este fracasso momentâneo que ela está vivendo, esta derrota, que isso não seja a definição da vida dela. Antes que este seja um propulsor, algo que leve ela ainda mais alto na tua presença, para viver as grandiosidades que o Senhor tem para ela. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O teu fracasso não te define. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Levante-se e siga. Levante-se e siga. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.